Hello, turminha! Tudo bom com vocês? Vamos fazer a atividade dessa semana com a teacher? Olha aqui a atividade dessa semana. Nós temos um textinho, um vocabulary e depois a gente tem que fazer dois desenhos. Então, vamos lá que eu vou explicar. Eu vou começar lendo o texto com vocês, para vocês entenderem o textinho. The sea. The sea is a place where many people live. Ou seja, a cidade é um lugar onde muitas pessoas vivem. E nós temos dois tipos de cidade. Small city. Small city. Cidade pequena. E nós temos big city. Ou seja, cidade grande. Vamos ver o que tem na small city. Na cidade pequena. Streets. Houses. Restaurants. Stores. Supermarkets. Drugstores. Hospitals. Schools. Então, na small city, na cidade pequena, a gente tem ruas, casas, restaurantes, lojas, supermercados, farmácia, hospital e escola. E já na big city, a gente tem overpass, shopping malls, stadiums, bridge, racetracks. E sabe esse daqui que eu fiz o xizinho? É que ele estava no lugar errado. Building. A gente tem na cidade grande, não na cidade pequena. Building. Por isso que eu risquei ele daqui e coloquei ele aqui agora. Então, na cidade grande, na big city, a gente tem viaduto, shopping, estádios de futebol, pontes, pista de corrida e prédio. Aqui no vocabulário, eu tenho tudo o que eu tenho na cidade grande e na cidade pequena. Na small city e na big city. Só que está tudo escrito em inglês. O que você vai fazer? Você vai escrever aqui na frente em português. Eu vou fazer a primeira para você saber como é para fazer. Street. O que a teacher falou que era street? Rua. Então, eu venho aqui e escrevo rua. House. O que é house? Casa. Então, vem aqui e escreve casa. Building. O que é building? Prédio. Então, eu venho aqui e escrevo prédio. E assim por diante todas as outras palavras. O segundo exercício, vocês têm que desenhar. O que vai desenhar? Aqui, small city, ou seja, uma cidade pequena. E aqui, uma big city, ou seja, uma cidade grande. Aqui vai ter casa, escola, rua, supermercado. E aqui, prédios, pista de corrida, estádio de futebol. Ok? Então, desenhe uma cidade pequena e uma cidade grande. Assim que terminar a atividade, cola a atividade no caderno e traga a semana que vem que a teacher corrige. Ok? Um grande beijo da teacher. Bye, bye!